Salve galera, tudo bom com vocês? Vou mostrar a minha conta inteira. Primeira vez, hein gente? Então saca só, vou começar por personagem, que a galera gosta de ver. Então ó, eu tenho o Ghost da primeira temporada, que uma par de gente queria ele, eu acho mais bonito. Aí eu tenho a Rastreadora, David Manson, tenho o Alex Manson, que é show de bola, Mercenário 5, acabei de pegar na Ranked, faz pouco tempo. O mais caro que eu tenho é esse Wheper, que eu peguei na primeira vez de rodar a roleta, é o mais caro. O Wheper normal, esse aqui que veio junto com o Pantom, esse Ghost, que foi do evento do Warzone, show de bola. O Soap normal, o ruim, Pantom, né? Claro, show de bola. Tenho a Arct, que acho que todo mundo tem. Então de personagem, gente, eu só tenho um personagem bem difícil mesmo, que é o Wheper, da roleta. O resto, passe de batalha, gente, que eu não tenho condições. De arma, a única que eu comprei fora o passe de batalha, foi essa aí ó, a K117 Ano do Rato. Eu abri 22 caixas e consegui ela. Mas pra mim, essa K117 e a medieval, são as AK mais bonitas do jogo. Uma arma bem rara que todo mundo gosta, que eu tenho, é essa aqui ó, a K117 Ação Vermelha. Primeira temporada, passe era mais caro, pouca gente conseguiu comprar. O passe mais barato era 37, né? Então, é uma arma bem exclusiva. Pra mim, a K mais bonita do jogo é essa. Aí ó, tem o normal, essa aqui também ó, liberei agora. Como vocês podem ver, a do passe de batalha. Essa aqui eu peguei na roleta do Panda, tá gente? Eu rodei três vezes e ganhei ela. Achei essa skin bem bonita. Deixa eu ver o que é mais de bom aqui. Gosto muito dessa M4 CCD, que é a da segunda temporada, né? Então, ela é show de bola. Era escalão 100 pra conseguir pegar ela. Aqui eu tenho essa aqui que muita gente gosta. M4 Ouro Negro. Então, ela é bem difícil, porque custa 20 mil créditos pra ter ela. Deixa eu ver. É a Type 25, acho que muita gente tem essa. A Rus também, era da temporada passada. Então, acho que bastante gente conseguiu pegar. Tem essas aqui, né? Que veio no passe também dessa temporada. Que a gente ganhou várias armas. Teve a M4 também, ó. Bem legal. A LK-24 Viking, eu dei sorte. Consegui pegar ela na caixa de primeira, na época que veio. Deixa eu ver aqui. Não sei se eu esqueci mais alguma pra mostrar. HG-40 também. Teve pessoas que não conseguiu pegar na caixa. Eu peguei ela de quinta ou sexta. Gosto bastante. Então, gente, de armas raras, assim, tipo épicas, são as que eu tenho. Essa aqui também, ó. Não é épica, mas ela é muito rara. Que é a MSMC Halloween. Essa MSMC veio na roleta da Ultrader de Halloween. Era uma roleta cara. Pouca gente rodou. E eu consegui pegar ela de primeira. Então, é uma skin que eu acho linda. E uso até hoje. As outras... Essa aqui também eu gosto, ó. Embora seja uma skin normal. Adoro essa skin da M4. Pra mim, do gosto, é uma das mais lindas que eu já vi. Então, gente, como vocês podem ver, tenho também essa AK-47 Geleira. Que era da segunda temporada. Eu queria que a AK-47 Jade fosse exatamente igual a ela. Né? A skin inteira de Jade. Porque eu acho que a skin inteira de Jade seria igual a ela, ó. Skin toda. Ia ficar mais bonita. Os outros itens, como vocês podem ver, gente, já não tem nada mais... Tipo, super exclusivo, assim. Essa aqui também eu gosto, ó. Pra quem curte sniper. Eu uso ela. Que é a Geleira. Deixa eu ver... Agora vamos ver aqui, ó. Parte de... No caso, arma secundária. A mais rara que eu tenho foi essa aqui. Da última roleta da MSMC. A faquinha, espectro de cores. Gosto bastante de usar o taco de baseball. A arma do Pantum. Algumas pessoas vão lembrar dela. Essa aqui também é bem difícil, porque... Ela veio exatamente na caixa da AK-47 Ano do Rato que eu comprei. Então eu abri uma das caixas e ganhei ela. Eu acho muito bonita. De revólver, é um dos mais lindos que tem. E essa aqui também, né? Porque... Faca da primeira temporada. Extremamente rara. Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver aqui... Parte de mochila. Vamos lá ver. Mochila... Eu tenho bastante, hein? Deixa eu ver... Bom, a mochila mais difícil que eu tenho, que é rara... É essa aqui. Que eu peguei na roleta. E aí vem as outras mochilas normais. Essa mochila é um pouco rara, porque... Foi na roleta do Ano do Rato. Essa aqui foi nas compras de CP, que eu ganhei do palhaço. Essa do Dragão e do Olho Mágico. Bastante gente ganhou em evento. Eu ganhei grátis. Essa é a mochila do Ghost. Pra mim, é a mais bonita que tem até agora. Essa daqui é a mochila Lasca, que teve na segunda temporada. E... Tem essa aqui, fita natalina do Natal. Então gente, minha conta não é uma conta ostentação. Ela é uma conta básica. A única coisa que eu tenho exclusiva na minha conta... É o apper. Que eu consegui de primeira na roleta. E essa AK117. Então eu sou uma pessoa pobre. Eu jogo por diversão. Não jogo pra ficar ostentando. Eu acho que jogo é pra se divertir. E... Eu faço o que eu posso, né gente? Eu compro sempre os passes de batalha. E só. A única coisa avulsa mesmo foi o apper que eu dei sorte. E essa aí que eu queria muito, muito mesmo. É sacar e conseguir. Então gente, espero que vocês tenham curtido. Como vocês viram, a minha conta é uma conta de pessoas simples. Não tenho nada de mais. É... Eu acho que dos canais que gravam, a minha conta eu acho que é a mais simples. Se vocês verem a conta dos caras, é show de bola. A minha é uma conta de pessoa igual a de vocês aí. Vai lá, compra um passe. Ganha o CP de volta. Garante o outro passe. E vamos indo, né? Então deixa no comentário o que vocês acharam da minha conta. É difícil, né? A galera mostrar a conta deles. Então eu resolvi mostrar a minha. O que vocês acharam, gente? E ali, como vocês podem ver, tem o CP do passe de batalha garantido. E 20 mil crédito que eu tô ajuntando pra quando vier uma arma que eu realmente queira, tá? E aqui a prova de que eu rodo a roleta três vezes, tá? Eu falei pra vocês que eu rodo a roleta só três vezes. E tá bem aí a prova, gente. Eu rodo a roleta três vezes e paro. Não rodo mais que isso. A do Panda, mesma pegada, ó. Rodei a roleta do Panda três vezes e parei. Tá, gente? Eu não rodo a roleta inteira. Porque eu não tenho condição pra isso, não. Deixa nos comentários o que vocês mais curtiram da minha conta. E é isso aí, gente. Ótimo final de semana pra todo mundo. Tamo junto, galera. É nóis.